Olá, violinistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Cássio. E o assunto desse vídeo é... Comprei o meu arco. E agora? Se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, comente, deixe sugestões aqui embaixo. Assim, a gente vai ficar muito mais motivado para gravar vídeos para você. É muito comum você comprar um instrumento e vir junto com o instrumento, ou até comprar um arco de um autor e não saber por onde começar com o arco. E hoje eu vou falar os princípios básicos para você usar o seu arco. O arco tem as seguintes partes. Tem o parafuso, que serve para tensionar a crina e afrouxar a crina. Nós temos o talão, onde segura a crina. Nós temos esse corinho aqui. Nós temos essa prata ou esse ferrinho, onde você coloca o seu indicador. Nós temos a ponta. E é muito importante cada parte do seu arco esteja funcionando. Por exemplo, o talão deve estar sempre se mexendo aqui, junto com o parafuso. A crina deve estar sempre bem preenchida. Isso é muito importante quando você for comprar o seu arco. Mas o arco, ele não toca sozinho. Ele precisa de um ingrediente aí. Ele precisa de um breu. O breu, então, é aquilo que vai dar o grude, o atrito, a aspereza do arco. É muito comum as pessoas quebrarem o breu de primeira. Primeiro, o breu não pode cair. Ele caiu, ele vai despedaçar, ele vai quebrar. Então, muito cuidado para não quebrar. Outra coisa muito comum que as pessoas cometem é de estar passando o breu e baterem esse anel, esse ferrinho aqui no breu e quebrar o breu. A dica que eu dou é você sempre colocar um polegar aqui. Assim, você não terá perigo de quebrar o seu breu com o ferrinho. Mas como que se passa o breu? Então, você vai tensionar um pouco o arco. Você vai apertar um pouco o arco. Com a mão esquerda, você vai segurar o breu. E a mão direita, você vai passar, então, um arco. Você vai passar aí umas 5 vezes em cada parte, até deixar um... Até deixar um pozinho branco, olha só. Que já está de bom tamanho. Se você passar muito breu, quando você for tocar, vai sair muito pó, tá bom? Então, cuidado para não passar muito breu. Algumas pessoas falam, ah, mas eu movimento essa mão a mão do arco. Pode movimentar as duas, não existe uma regra para passar breu. Mas você pode movimentar as duas ao mesmo tempo, não tem nenhum problema. Quando você pega um arco com uma clina muito nova, ele não vai ter nenhum breu. Então, você vai ficar muito mais tempo ali até adquirir som. E você vai testando no violino. Você passa breu, testa, opa, ainda está sem breu. Depois você passa mais um pouco e assim vai testando até chegar ao ponto ideal do som. Antes da compra do seu arco ou do seu violino que vem o arco junto, então, preste atenção se o arco não está empenado, se ele não está torto, olha. Assim ele é normal, assim é natural, essa curvatura aqui. Mas assim não pode estar empenado, certo? Então, você vai olhar do parafuso à ponta para ter certeza para você não comprar um arco aí torto. Muitas pessoas têm dúvidas ao guardar o arco no violino. A gente sempre guarda o arco frouxo, com a clina folgada. Quando você guarda o arco tenso, com o tempo o arco vai empenar e a sua clina vai ficar muito esticada, muito prejudicada, que vai perder a sua aderência. Agora, algo muito importante. Qual é a quantidade que eu devo apertar o arco para tocar? Existem várias escolas que falam que deve tocar com a clina totalmente tensa, com o arco extremamente reto. Outros falam que não, que pode ser não tão apertado. Então, depende muito do que o seu professor fala, do que você se sente melhor ao tocar. Eu sempre falo o seguinte, não tenso demais, o arco não vai vibrar tão bem, vai ficar muito tenso. Você não vai conseguir sentir ele muito bem nos seus dedos. E também, frouxo demais, você vai acabar encostando a madeira na corda, assim arranhando o seu som. Então, sempre aperte o seu arco, não tão tenso, mas também não tão frouxo. Médio, normal, onde tem ainda curvatura, onde o seu arco ainda possa vibrar, e assim você consiga tocar melhor o violino. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like aqui embaixo, comente, deixe mais sugestões para a gente fazer nos próximos vídeos. E assim a gente vai fazer mais vídeos para você. Então, até a próxima. Valeu! E aí